Boa noite, hoje vamos exibir um programa especial, uma entrevista de doutor Tancredo Neves à TV Bandeirantes num dos momentos mais críticos da redemocratização, em 1985, meses antes da eleição do presidente da república pelo colégio eleitoral, em pleno regime militar. É o programa Canal Livre. Eu fui convidar Tancredo na época, em nome da Rede Bandeirantes, a ser o entrevistado do programa em São Paulo. O programa era feito lá. Ele aceitou o convite, mas me disse que só poderia dar a entrevista em Belo Horizonte, cenário das articulações políticas dele. Foi o que fizemos. Valeu a pena. Assista agora o Canal Livre, um documento histórico que revela ideias políticas de Tancredo Neves, um moderado na forma, mas um guerreiro no conteúdo, na defesa da democracia. O Canal Livre hoje veio a Belo Horizonte conversar com uma pessoa que entende muito de diretos, mesmo porque já ocupou todos os cargos diretivos parlamentares e mesmo que negue a um candidato em potencial à presidência da república, cada vez mais, na hipótese de diretas, de indiretas, na hipótese do parlamentarismo e principalmente na tese do candidato de consenso. Consenso é com ele. Tancredo de Almeida Neves, não fosse ele mineiro, governador de Minas. Para conversar com esse político, que é o retrato da política que ele dedicou mais da metade dos seus 73 anos, o Canal Livre hoje convidou Luiz Carlos Bernardes, repórter político e diretor de jornalismo da TV Bandeirante em Belo Horizonte, Francisco Guilherme Gonçalves, presidente da Associação Comercial de Minas, o cientista político René Dreyfus, autor de 1964 Conquista do Estado, e José Augusto Ribeiro. Governador, todos nós que confiamos na completa democratização do nosso país, como eu sei que o senhor confia, ainda estamos sob o impacto das declarações do presidente Figueiredo sobre as eleições diretas para presidente aqui no Brasil. Eu queria que sem muita mineirice, aproveitando a sua experiência, que afinal vem na mineirice também, o senhor fizesse uma análise para a gente, para começar o nosso programa, sobre a possibilidade concreta de realização de eleições diretas para a sucessão do presidente Figueiredo. Bem, as declarações do presidente não me surpreenderam. Quando eu estive com ele há pouco mais de um mês, e tive a ocasião de colocar as vantagens da eleição direta, com o passo do impasto sucessório que se vai adensando, sua excelência me ouviu com a maior atenção. Não deu nenhuma manifestação de adesão às diretas, mas também não formulou nenhuma impugnação à realização dessas eleições. Eu deixei essa reunião convencido que o presidente estava sendo trabalhado por essa ideia. E as últimas manifestações dos setores intimamente ligados ao governo, já eram todas elas, como que, preparando as declarações do presidente na África. Já estava pouco no seguinte, de espírito preparado para receber esta declaração do presidente. Sem dúvida, ela tem repercussões, as mais profundas. Não juntar a opinião pública do país, juntar o povo. Porque o povo, segundo as pesquisas de diversas fontes, já levadas a efeito até o momento, é maciçamente pelas eleições diretas. Governador, a sua primeira reação à entrevista do presidente na África foi prever, além da eleição direta, a convocação da constituinte. Agora o senhor nos revela que, há algum tempo, algumas semanas, o senhor levou ao presidente a ideia da eleição direta, que agora ele encampa de público. O senhor já levou ao presidente a ideia da constituinte? Eu nunca tive a oportunidade de tratar desse assunto com o presidente, e creio que na área do governo, apenas uma vez, com o ministro Ibrahim Abiak. Mas, nessa ocasião, a tendência do governo era muito hostil à convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Hoje eu já vejo condições para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. E a verdade é que a plena restauração democrática do país, na qual se enganjou o presidente com um juramento histórico, ela só se consumará e se completará o dia que nós tivermos realmente a nação reunida numa constituinte para dar ao país uma nova constituinte. O senhor é só intuição ou o senhor tem também informação de que o governo, assim como evoluiu para a tese da eleição direta, pelo menos subjetivamente, evolui também, pelo menos subjetivamente, para a tese da Constituição? Não, não tem nenhuma informação. Mas está dentro da lógica do processo. A restauração plena da convocação democrática no Brasil só se consumará com esse ato final. O governador, o senhor não respondeu aí... Que é realmente a implantação de uma nova ordem institucional para o Brasil. O senhor ainda não respondeu a minha primeira pergunta. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, o senhor falou das declarações do presidente, mas eu queria que o senhor analisasse as possibilidades concretas da realização das eleições diretas. O senhor falou, quando o senhor respondeu, o senhor falou que está colocado um impasse. Que impasse é esse? E se as diretas são... Eu ia responder a sua pergunta por inteiro, mas a pressa do nosso amigo José Augusto, me permitiu que ele atendesse o seu pedido e fiquei até numa posição indelicada, que eu lhe peço desculpas. Foi o seguinte, suas declarações do presidente têm repercussões profundas. Não te quis dizer, não tanto diante do povo, que é por convicção e por intuição, pelas eleições diretas, mas sobretudo na classe política. Os segmentos importantes do PDS são pelas eleições diretas. Eles estavam apenas contidos pelas conveniências partidárias perfeitamente compreensíveis. Mas com esse sinal verde do presidente, esses segmentos vão realmente se articular e vão apresentar dentro do partido e de público as suas convicções pelas eleições diretas. Acho que o grande obstáculo à implantação das eleições diretas no Brasil é a da Constituição, que nós só teremos direto reformando a Constituição. E a reforma da Constituição vai dependendo de um coro altíssimo de dois terços. E nenhum partido da oposição, nem toda oposição somada, perfaz o coro de dois terços. É necessário que haja entendimento com o PDS ou com os segmentos do PDS para que nós tenhamos aquele número de parlamentares suficientes na Câmara e no Senado para que a reformada Constituição as eleições diretas sejam a realidade. Governador, o senhor defendeu em São Paulo alguns dias a formação no Brasil de uma frente multipartidária, a exemplo do que aconteceu na Argentina, para se chegar à democratização. seria o momento da formação dessa frente multipartidária para se chegar a direto? Bem, em todo o país, e isso é a missão da história, o processo de transição de um regime ditatorial para um regime democrático não é fácil, é complexo, difícil. E nós estamos acompanhando o drama argentino e vendo como é pugente, como é traumatizante esta etapa da evolução democrática daquele povo irmão. O Brasil é a mesma coisa, nós avançamos muito no processo democrático de 64 para cá, mas nós só teremos democracia política em toda a sua plenitude no dia que tivermos eleições diretas para a Presidente da República e também uma nova Constituição emanada de uma Constituinte eleita também pelo voto direto do povo, sem restrição ou sem eliminação de qualquer parcela da opinião pública brasileira. Ainda em São Paulo? Desculpe. Então eu diria o seguinte, que esse processo de redemocratização do país será muito difícil se ele for feito em clima de luta, em clima de competição, em clima de choque, quer dizer, não só em natureza política, mas em natureza de classe. Acho que se houvesse realmente um entendimento não apenas entre lideranças políticas e partidos, mas também entre lideranças classistas, empresariais e empregados, para que nós pudéssemos romper esse impasse. Enquanto não houver esse entendimento, e pode ser que eu esteja errado, mas é o que eu penso sinceramente, o processo de transição final do autoritarismo para a democracia será muito tormentoso. Então, na opinião do senhor, haveria necessidade de um consenso, tanto para as diretas, um consenso entre os partidos, tanto para as eleições diretas, quanto para se chegar a constituinte? Bem, o erro que existe aí, a meu ver, é que, para as eleições diretas, o consenso é inevitável, né? O jornal de hoje já dão que o presidente Luiz Sumanense pretende procurar o PDS para colocar o problema das diretas. Isso já devia ter sido feito há dois anos atrás. Sempre entendi que o problema das diretas no Brasil nunca foi um problema de povo. Não há o que conquistar nas camadas populares a adesão para as eleições diretas. As dificuldades para as eleições diretas estavam no Congresso, por conta de que todo o trabalho devia ser no Congresso, onde as dificuldades deveriam ser removidas. Nós, sem o consenso parlamentar, não teremos condição de reformar a Constituição. O perigo que eu vejo em torno das eleições diretas é uma preocupação que é muito dominante em certos setores da classe política, que a eleição direta, por si só, vai resolver todos os problemas brasileiros. É um equívoco. A eleição direta não é um fim, é um meio. Nós podemos, juntamente com as eleições diretas, assumir um monte de compromissos com a nação. O compromisso, sobretudo, da reformulação da ordem institucional, o compromisso da reformulação da ordem política e econômica, e, sobretudo, a fixação de diretrizes para a nova política social. A eleição direta deve ser, realmente, um meio e jamais um fim em si mesmo. Governador, a questão das eleições diretas é quase que em box populi nesse momento. Ao mesmo tempo, governadores do PDS estão se aproximando dessa proposta. Políticos do PDS se aproximam dessa proposta. Setores empresariais, há vozes importantes colocando essa questão. Na área sindical, a mesma coisa. A classe política como um todo, os setores intelectuais, os setores da cultura desse país. Há, realmente, o que se chama o consenso da sociedade a respeito das eleições diretas. A questão, talvez, não seja, portanto, se vai ou não vai ter uma opinião pública a favor dessas eleições, mas a questão, talvez, seja a de como se chegam a essas eleições. Como chegar a essas eleições? Qual a mecânica? Qual o processo? Qual a manobra ou as manobras necessárias? As evoluções necessárias para chegar às eleições diretas? Essa seria uma questão. E a segunda questão seria que tipo de diretas? Diretas dentro do modelo alemão, dentro do modelo britânico, dentro do modelo americano, dentro do modelo francês, dentro do modelo brasileiro? e realmente no quadro de que tipo de diretas, nós poderíamos pensar nesse momento também na questão de haverá uma transição? Haverá um mandato tampão? Essas perguntas são muito complexas. Vamos começar pela primeira. Nós estamos vivendo no Brasil o que tem sido comum na nossa história. Quer dizer, as nossas elites estão sempre muito aquém do povo e do sentimento nacional. A opinião pública, o povo e a nação é toda por eleições diretas. Há um grupo de elite política que se opõe às eleições diretas. Isso tem sido realmente uma constante no estado do Brasil. As elites no Brasil sempre retardaram muito o processo de evolução social e política do nosso país. No momento, a despeito do quadro que o Dreyfus traça da unanimidade quase que maciça em torno das eleições diretas, a grupos parlamentares fortes que se opõem às eleições diretas. Não se sabe ainda qual é a força desse grupo, se ele tem ou não tem condições para impedir a constituição daquele Código de dois terços. Se tem, dificilmente nós vamos conseguir a implantação das eleições diretas. Agora, se ele não tem força suficiente para impedir a composição deste coro, eu não tenho nenhuma dúvida que as eleições diretas virão. A menos que esse grupo do PDS não siga uma posição tão vigorosa dentro do seu partido que através do Instituto do Fechamento de Questão impeça que aqueles PDCistas favoráveis à eleição direta se manifestem livremente, se é que eles tenham que renunciar às suas convicções para se submeterem à decisão do partido como um todo, como uma entidade, como um conjunto de organização. Mas a sua opinião é que esse grupo consegue ou não consegue? O senhor acha que o que dizem é que o grupo mais forte dentro do Congresso é o grupo de parlamentares que elegeria, se o Colégio Eleitoral fosse hoje, Paulo Salim Manuf é o presidente da República. O que esse grupo ficou fortalecido com a presença agora de Moacir Dalla? O que o senhor acha? Esse grupo tem força ou não tem força? Dependendo do PSD com o PDS como avaliar a posição dos adversários das eleições diretas. Posso lhe assegurar que não é um grupo pequeno, porque todos aqueles que raciocinam partidariamente colocam logo o problema em termos imediatistas. Se nós temos a certeza de vencer as eleições através do pleito indireto, através de um colégio eleitoral que nós já organizamos, o que motivo devemos abrir mão e renunciar a uma posição que nos favorece? É o raciocínio que eu chamaria do fisiologismo político e coloca-se o partido acima do povo, o partido acima da nação, o partido acima das próprias instituições democráticas. E eu confesso honestamente que não posso avaliar a expressão desse contingente como número para possibilitar ou impedir a reforma constitucional. Governador, estatisticamente a oposição precisa apenas de 80 votos de deputados do TDS e de 22 votos de senadores do TDS para com os seus votos completar aqueles dois terços necessários para a aprovação da emenda das eleições diretas. O senhor acha que dá para conseguir dos 235 deputados do TDS 80 a favor da eleição direta? Eu acho mais fácil alcançar o coro de que crescemos na Câmara do que no Senado fazer o coro ser mais baixo. O Senado é uma casa mais partidária, é uma casa mais conservadora, é uma casa mais apegada realmente à rotina do que uma casa que esteja fascinada pelas inovações. Então, voltando às questões que o Dreyfus colocou para o senhor, existiria um outro caminho, um mandato tampão, por exemplo? Bem, o Dreyfus colocou em primeiro lugar se nós devemos ir ou não para as eleições diretas e que tipo de eleição direta. Bem, eu acho que esse problema de escolher o tipo de eleição é secundário. O importante é que as eleições diretas sejam autênticas, representativas, honestas e autenticamente expressivas da vontade e da consciência popular. E isso no Brasil nós evoluímos muito. São muito poucas as áreas do território nacional em que as eleições são manipuladas em que as eleições sofrem a influência de forças estranhas comprometedoras da sua veracidade. As eleições no Brasil têm sido realmente verdadeiras, exatas. São poucos os casos em que se aponta um ou outro caso de fraude ou de falseamento do pleito. O importante é que haja eleição direta e que se faça de acordo com a tradição das eleições brasileiras para os pleitos majoritários. A segunda pergunta é que se se falhar a eleição direta, se eu entendi bem, qual seria a solução? Não restará alternativa, a observância da Constituição que estabelece o sistema do colégio eleitoral. Eu considero altamente negativo porque ele representa a impugnação total de toda a consciência democrática brasileira. as eleições indiretas em tese são democráticas porque podemos alcançar realmente a legitimidade do poder através de eleições indiretas desde que autênticas e desde que legítimas. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas é que no Brasil o que se chama eleição indireta não é nem indireta nem eleição. O que diz aqui com o nome de eleição indireta é um colégio eleitoral adrede e preparado excluído de maneira a mais esrucça possível. Participam do colégio eleitoral os Estados com o mesmo peso. São Paulo indica seis representantes, Floreme indica seis representantes, Minas indica seis representantes, Oarque indica seis representantes e assim por diante o Rio Grande do Sul é equiparado a Sergipe. E então a expressão democrática que é a expressão da maioria já começa a falsear através desse expediente com o qual se procura compor o colégio eleitoral. A gente volta a conversar daqui a um minutinho depois dos comerciais. Até já. O ex-presidente Jânio Quadros defendeu a validade de um mandato tampão de um governo de transição para que a eleição do presidente coincidisse com a eleição dos parlamentares. O que o senhor acha dessa ideia? Essa ideia além de ser defendida prestijosamente pelo presidente Jânio Quadros não apenas pela sua expressão de líder popular mas também pela sua autoridade. um ex-presidente da república é advogada também pelo meu cordial amigo o governador Leonel Brizola. Em tese é examinada mas eu não vejo como concretizá-la na prática porque se há iniciativa que demandaria um consenso seria essa. Por si nós estamos encontrando as maiores dificuldades para apenas implantar no Brasil as eleições diretas imagina o que não seriam as dificuldades no Congresso para alcançarmos uma reforma desse vulto dessa extensão e com as suas implicações. Você acha ainda mais difícil que as diretas? Sem dúvida que sim. Não obstante se nós alcançarmos um consenso em torno do mandato tampão com objetivos muito nítidos muito declarados muito fixados de consolidação da ordem democrática de alteração dos programas e das medidas de natureza econômica financeira que aí estão e que a nação já demonstrou repudiá-las e por último em favor de uma política social mais justa mais humana e mais cristã eu acho que valeria o preço. A senhora disse no início do programa que não há por que trabalhar a opinião pública porque ela já está decidida 90% a favor da eleição direta precisa trabalhar o congresso. Agora há dois caminhos colocados no momento uma emenda de um deputado do PMDB o deputado Dandio Oliveira do Mato Grosso restabelecendo a eleição direta para o presidente que depende de dois terços dos deputados e dos senadores e há agora uma proposta do deputado Alberto Cordeiro dissidente do PDS pedindo um plebiscito que seria decidido por um projeto de lei para que o próprio eleitorado escolher entre a direta e a indireta qual desses dois caminhos a senhora acha mais viável? Bem, eu acho que fazer foi plebiscito para que saber se o povo quer ou não eleição direta faz me lembrar realmente outro dia o Joel Mir num programa de TV que dizia que a nação está dividida em dois grupos um fortemente a favor das eleições diretas é outra metade fortemente contra as eleições indiretas mas eu acho que esse plebiscito não tem razão de ser esse plebiscito vai decidir sob óbvio sobre o que já está palpavelmente constatado que a grande e esmagadora maioria da nação é pelas eleições diretas doutor Francisco Guilherme tem uma pergunta para você governador voltando a sua análise sobre as eleições indiretas e considerando a sua visão de estadista e a sua experiência política que nos antecipa de muito os fatos que têm acontecido principalmente se nós até considerarmos agora que vitoriosa a ideia do consenso ela foi combatida no próprio partido do PMDB e como domineiro e água mole e quebradora tanto bate a sua fé está sendo vitoriosa eu perguntaria o seguinte no momento em que o grande universo eleitoral brasileiro pleiteia a escolha por eleições diretas da presidência da república qual seria a sua análise do risco que correria um candidato escolhido por eleições indiretas a revelia desse interesse da população brasileira que tem se mantido passiva apesar de todas as crises de toda a natureza política e econômica a sua pergunta é muito oportuna o colégio eleitoral manifestamente divorciado da realidade mental da realidade sentimental da realidade política da nação brasileira o colégio eleitoral em si mesmo já é uma agressão à liberdade do voto e sobretudo uma agressão à consciência democrática do nosso povo o colégio eleitoral já divorciado por origem da opinião pública brasileira se amanhã manipulado vier escolher um candidato que tenha rejeição nacional esse candidato pode até se eleger nesse colegiado espúrio mas ele não terá condições de governar e traz aos céus que se isso vier a acontecer que eu esteja sendo o mau profeta Bernardo vamos lembrar um pouquinho o doutor Francisco Guilherme falou no seu passado vamos lembrar um pouquinho do seu passado para fazer uma pergunta o senhor foi preso no Estado Novo depois foi ministro do Getúlio isso é lembrado para mostrar como é que o senhor é mineiro como é que o senhor consegue conciliar as coisas mas também se lembra que o senhor foi até o final mesmo com o presidente Getúlio foi um dos poucos ministros que insistiu com ele para ele resistir e cumprir a Constituição até o final assim como o senhor acompanhou o presidente Susserino e o presidente Jango até o final dos mandatos deles forçados ou não hoje o senhor acha que é mais importante conciliar ou lutar o senhor acha que hoje é importante se engajar numa campanha pelas diretas e enfrentar esses dois terços do PDS ou o senhor acha mais importante tentar conciliar e chegar a uma solução alternativa vamos por parte eu fui preso no Estado Novo que me opunha a ditadura mas fui ministro do presidente Getúlio Vargas no regime constitucional quando ele foi eleito pelo povo é sobre a ética de uma Constituição com relação a minha conduta em relação ao presidente João Goulart e ao presidente Juscelino Kubitschek com aquela ditada pelos mais elementares de deveres de honra pessoal de lealdade e de fidelidade devida realmente a dois amigos que eu sempre muito prezei muito estimei com os quais pude colaborar intimamente agora eu sou por formação conciliador e a conciliação em Minas muito mais do que uma opção política é da natureza eu fui primeiro ministro e organizei todo um gabinete com representantes de todos os partidos políticos existentes no Congresso acho que eu não preciso de exemplo mais frisante mais claro e mais contundente para mostrar a minha formação conciliadora por que eu fiz isso? porque a situação do OED era tão delicada nós estávamos tão próximos de uma guerra civil que era necessário naquele momento fazer um governo de concentração nacional e eu não hesitei um instante pagando um preço muito caro junto aos meus colegionários em organizar um governo que fosse naquele momento uma expressão de todo o universo político do Brasil e que significasse realmente um penhor de garantia para que nós restabelecêssemos a confiança a ordem e a paz entre todos os outros esse objetivo nós alcançamos pedindo o senhor por interromper eu lhe trago aqui uma pergunta de Celina Moreira Franco historiadora diretora do Arquivo Nacional diretora do Centro de Documentação Histórica da Fundação Getúlio Vargas senhora Wellington Moreira Franco filha do senador Amaral Peixoto por tantos anos seu companheiro de PDS e neta Getúlio Vargas na condição de diretora do Arquivo Nacional ela recebeu há pouco tempo as atas do Conselho de Ministros no período parlamentarista de 1961 e 1962 no seu governo e ficou muito bem impressionada pelo teor das discussões que havia no Conselho de Ministros as decisões eram tomadas por maioria depois de um debate que ela considera o mais democrático que já viu documentado na história contemporânea do Brasil em que medida os governos hoje são democráticos como foi o parlamentarismo no Brasil em que medida é democrático nesse sentido o atual governo em todo o regime presidencial traz sempre consigo um germe de autoritarismo o regime presidencial é um regime personalista ele traz consigo o carisma do presidente que é o chefe eleito pelo povo é o conseguinte com a grande autoridade política e moral sobre todo o governo no regime presidencial os ministros são da escolha do presidente da república são homens da sua confiança o que já não acontece no sistema parlamentar que os gabinetes são escolhidos depois de prévia consulta ao congresso que o aprova ou rejeita ele dá o voto de confiança para que ele possa executar um programa administrativo o regime democrático realmente pela sua dinâmica é muito mais o regime parlamentar pela sua dinâmica é muito mais democrático que o regime presidencial no regime parlamentar o personalismo desaparece e as decisões são tomadas em colegiado e toda decisão tomada em colegiado ela é antecedida de muita discussão de um debate de muito estudo e enquanto não se tem uma convicção muito nítida da solução a ser adotada a votação é adiada novos elementos são obtidos novos esclarecimentos são solicitados e quando se tomou uma decisão por voto todos estão votando rigorosamente de acordo com o seu entendimento e a sua convicção eu fico muito contente que a Salina tenha feito essa observação que é realmente hoje dentro do nosso quadro intelectual das que mais conhece a história política do Brasil é mais do que uma cultura e uma inteligência é uma criatura que tem um gosto pelas coisas da política e todos os seus conceitos e as suas opiniões devem ser tomadas na maior consideração essa opinião que ela emite me deixa profundamente desvanecido eu acho que a pressa do José Augusto perguntar de novo não deixou o senhor me responder eu acho que é justificável porque a gente tem muita coisa para perguntar para o senhor e até quem não está aqui está querendo mandar pergunta mas não ficou claro para mim não o senhor disse que é conciliador mas hoje qual é o caminho o que o senhor como governador pretende fazer agora negociar pelas diretas entrar numa campanha grande popular pelas eleições diretas qual é o caminho nesse momento minha filha eu tenho uma posição muito clara muito nítida nesse particular eu acho que todo esforço deve ser feito para se encontrar um consenso não um consenso no sentido de uma aliança entre partidos porque isso seria realmente criar um governo elitista no Brasil totalmente divorciado das estruturas fundamentais da nação e do povo quando eu falo consenso não é em torno de pessoas não é em torno de partidos um consenso em torno de um programa de ação política e administrativa e esse programa devia ser realmente aquele que decorresse de diálogos e de conversas profundas com os sindicatos os empresários com as entidades da classe média com as nossas profissões liberais e com a classe política principalmente mas inclusive e principalmente com a episcopada e com a universidade aí sim nós teremos um programa de governo para a nação e para ser executado no atendimento dos interesses da nação e o governo não seria organizado para atender a conveniências momentâneas de partidos ou de lideranças mas para entender a interesses fundamentais e sólidos definitivos da nação governador no seu dicionário político há duas palavras que são chaves uma é conciliação e a outra é consenso conciliação em termos de linhas de ação caracterizando uma linha de ação consenso em termos da forma na qual se implementa ou um dos mecanismos nos quais se implementa essa linha de ação ao mesmo tempo o senhor colocou hoje a questão de que as eleições diretas seriam talvez uma abertura de uma porta para caminhar para que o Brasil possa caminhar não necessariamente indicam a solução dos problemas o senhor falou semana passada de três crises que o Brasil está vivendo crise institucional crise social e crise econômica como que seria a conciliação e o consenso em torno de um programa de resolução da crise social e econômica bem no regime presidencial como nós estamos todo e qualquer movimento político de maior envergadura que ambicione a maior profundidade só pode partir do governo eu diria mais explicitamente pelo presidente da república você não consegue levar a efeito no regime presidencial sobretudo no regime presidencial com acentuadas conlovações autoritárias como nós nada é efeito que não parta ou não e se encerre no presidente da república ele tem o poder da iniciativa e tem o poder do veto acho que a ele caberia realmente coordenar comandar e orientar um grande governo de consenso nacional como eu disse não em torno de pessoas nem em torno de partidos mas em torno de problemas fundamentais do povo o senhor Francisco Guilherme por favor governador o presidente Figueiredo já entreabriu a porta que dá acesso ao ingresso de a história mas dentro das formas de fazer essa abertura total e se garantir realmente registrado na história qual seria a atitude no seu entendimento que marcaria mais pelas eleições diretas agora quer dizer asseguraria com maior tranquilidade a permanência dele na história bem o presidente tem um juramento solene com a nação de fazer do Brasil uma democracia esse é um objetivo que a essa altura só pode ser alcançado se o presidente se libertar das suas limitações de natureza partidária e das suas limitações de grupos ele tem que se situar realmente em uma projeção histórica e assumir decisões em face da história acho que o mais acertado seria realmente que ele usasse a sua influência a sua autoridade para a implantação das eleições diretas e que depois disso ainda que antes do término do seu mandato ele não tivesse condições de fazer funcionar uma Assembleia Nacional Constituinte que ele pelo menos a deixasse convocada ele estaria assim ao meu ver com uma projeção histórica da maior relevância governador o seu governo é um dos poucos que não tem na equipe econômica nenhum ex-assessor do ministro Delfim Neto chamado Delfim Bois mas o senhor foi também por outro lado uma das poucas vozes no PMDB que defendeu a necessidade do Brasil fechar o acordo com o Fundo Monetário Internacional como é que o senhor vê a situação econômica do nosso país hoje a economia pode atrapalhar a política o entendimento com o Fundo Monetário Internacional sempre me afigurou absolutamente necessário para que nós pudéssemos retomar o fluxo da entrada de recursos internos no Brasil se não se fosse feito esse entendimento eu tenho a impressão que o processo de financiamento das nossas atividades econômicas entraria em colapso porque nós não estávamos preparados para substituir da noite por dia a carência desses recursos desde o momento que nós entramos para o Fundo Monetário Internacional não nos restava outra alternativa era aceitar as regras do fundo e procurar esgotar todas as possibilidades de entendimento com essa entidade financeira internacional essa composição com o fundo vai nos possibilitar esse resto de ano a partir do dia 23 quando a nossa quarta carta de intenção merece ser aprovada e todo o ano de 84 então nós vamos ter realmente um período para recolocar em termos exatos e precisos os nossos problemas econômicos e financeiros e esses problemas econômicos financeiros tem que começar para uma renegociação da maior envergadura ampla e feita com a maior coragem e a maior audácia no sentido de colocar o nosso endividamento em sintonia com a nossa capacidade de pagamento o que não é possível é que nós continuemos a arcar com o endividamento que está levando a nação desesperta mas não podemos reduzir o nosso povo a uma estagnuflação reduzir o nosso povo desemprego a fome e a miséria que não há de ser com isso que nós vamos pagar os nossos produtos tem que buscar uma alternativa sobre isso a gente estava conversando aqui no intervalo e o Dregos tem uma pergunta A ida ao fundo na realidade devia a opinião pública é marcante a rejeição de setores ponderados da população a respeito da ida ao fundo e do tipo de negociação que está sendo levado a cabo e eu queria portanto insistir um pouco em cima da questão que eu tinha colocado antes quais seriam os pontos centrais de uma programação socioeconômica de reconstrução nacional que poderiam passar pelos caminhos da conciliação e do consenso Bem, eu acho que a primeira providência e essa é realmente no campo econômico mais do que uma convicção nacional é uma consciência nacional é que não podemos concordar que o Brasil seja transformado numa coronha do capital estrangeiro nós temos que fazer face aos compromissos externos que foram assumidos de uma maneira altiva e digna nunca nos submetemos à imposição dos fedores mas daqui para frente situando o nosso endividamento em função da nossa capacidade de pagamento e a nossa capacidade de pagamento tem um limite nós não podemos de maneira nenhuma cercear o nosso processo de desenvolvimento econômico porque na base da recessão da estagro-inflação das concordatas da falência da desativação de imprensas de empresas do desemprego ampliando a área da miséria e da fome e pagar o que devemos nós só pagaremos o que devemos trabalhando produzindo e exportando governador a aprovação do 2065 consolidou o ingresso do Brasil no fundo monetário e favoreceu o fechamento do balanço de 83 eu imagino que embora tenha sido doloroso para a economia brasileira e para os brasileiros essa medida que é penosa pelos efeitos que trará para a economia no próximo ano é a parte mais fácil do acordo com o fundo porque resolve um problema principalmente do credor que não recebeu atrasados não vai receber mas ter de condição de contabilizar a operação sem levá-la a conta de prejuízo de seus bancos e que traria para os credores problemas às vezes insuperáveis para alguns bancos imagino imagino agora que a renegociação propriamente dita que nos interessa a nós brasileiros e que deverá ser mais ampla dentro dessa sua análise que tenha que ter uma carência necessária para nós respirarmos que tenha um prazo definido e uma taxa de juros um terço no mínimo dessa que se pratica hoje quer dizer valor para receber de vendedor insolvente tem taxa diferente taxa diferenciada de credor solvente na análise dos três últimos anos essa dívida aumentou em 47 bilhões de dólares por manobras de elevação de juros internacionais e redução de preços de exportação agora a minha questão a pergunta e pedido de esclarecimento sobre o seu enfoque político é exatamente considerando que essa renegociação terá um período de comprometimento do Brasil e dos brasileiros de mais de uma década considerando que o governo está há pouco mais de um ano para terminar seu mandato como brasileiros e como político o senhor não acha que o nível de renegociação teria que ser ampliado quer dizer a coletividade o colegiado de representantes da renegociação teria que ser mais representativo do que atualmente tem sido sem dúvida que sim o 2065 ele é intrinsecamente mal e é institucionalmente perverso jamais se elaborou no Brasil um diploma legal que caísse sobre as classes empresariais sobretudo as forças do capital e as forças subsidiárias do capital com tanta violência e além do mais pelo fato de representar uma redução do salário do trabalhador ele é um decreto que achata o salário ele é profundamente antipático e não acredito que haja no Brasil ninguém que tendo que votar o 2065 nos fosse um instrumento autônomo que levasse a ele o seu apoio só se compreende o 2065 porque ele significou realmente uma ponte para que nós pudéssemos dar a esse país uma tranquilidade mínima de um ano um ano pouco que ele carece para uma reformulação ampla e completa de nossa política econômica e financeira e sobretudo porque a sua rejeição significaria um colapso muito sério nas nossas atividades econômicas se ele aprovado é ruim eu tenho pra mim que se não fosse aprovado as consequências sobretudo para os trabalhadores seria muito pior do que essa situação que nós estamos vendo enfrentamos e vamos ainda enfrentar sobre a sua vigência mas como ele vai possibilitar realmente um período de tranquilidade o que se espera é que esse sacrifício enorme que a nação está sim em ponto para poder obter essa trégua seja bem aproveitada e seja reaproveitada pela renegociação da dívida em termos amplos em termos os mais seguros possíveis em termos os mais objetivos em termos os mais precisos e isso eu tenho impressão que é tarefa muito grande demais para um governo ou para um setor de governo acho que a solução certa é que apresentou na Argentina agora o presidente eleito Raul Alfonso ele disse que vai nomear uma comissão de alto nível para estudar a renegociação da dívida argentina que guardada as proporções de cifras era em tudo semelhante ao Brasil não só na sua origem como na sua natureza e nos seus objetivos acho que o governo acertaria se nomeasse uma comissão de alto nível com a participação de empresários e também de representantes do congresso e que essa renegociação fosse levada e feito com toda a desenvoltura da parte do Brasil não de mão estendida nem de cabeça baixa mas numa postura de altivez e de dignidade Pois é governador essa questão toda faz a gente pensar na soberania nacional e no nacionalismo hoje a gente estava conversando sobre quando o senhor é primeiro ministro o senhor deu um jeitinho mineiro e conseguiu mandar embora a última base militar norte-americana que existia no Brasil em Fernando de Noronha qual é a sua posição hoje sobre a questão nacional? mas eu nunca deixei nenhuma dúvida no meu comportamento que sou nacionalista sincero e convicto porém não radical não radical não sou xenófago isso é outra coisa diferente mas sou nacionalista e não fosse eu discípulo do presidente Getúlio Vargas que foi aquele que deu ao Brasil a consciência nacionalista para os seus problemas antes de tudo o nacionalismo do Brasil era confundido com patriotismo com brasilidade quem criou realmente uma doutrina nacionalista para o Brasil foi o presidente Vargas e nessa luta que ele sustentou e a qual ele foi ao extremo de dar a sua própria vida eu estive sempre ao lado o presidente Getúlio Vargas sofreu e denunciou pressões externas contra a política econômica e contra a política externa que ele desenvolvia o senhor como primeiro-ministro além de resolver a questão da base de Verão e Noronha teve que também renegociar dívida externa que tipo de pressões políticas o senhor sofreu e que tipo de pressões políticas o senhor acha que o Brasil está sofrendo hoje nesta renegociadora e naquela ocasião o volume da dívida externa representava talvez 0,2% do volume da dívida externa de hoje quando eu cheguei ao ministério no meu governo parlamentarista nós não devíamos nem 6 bilhões de dólares de dívida externa nós estamos devendo a importância astronômica de quase 100 bilhões de dólares e que o quadro era bastante diferente mas as negociações que nós levamos a efeito inclusive uma reforma cambial que passou a se perceber todas elas foram renegociadas com o fundo monetário internacional num clima da maior elevação nunca negamos ao fundo aquele que o fundo tinha o direito como um grande órgão de orientação da finança internacional mas nunca permitimos realmente que nos fosse imposta qualquer vexame ou qualquer situação vexatória foi necessário mexer no câmbio até de uma maneira muito sutil como o senhor está revelando mas foi necessário mexer também nos salários não a nossa política salarial nunca deu problemas nós tivemos durante a vigência do nosso sistema parlamentar 48 conflitos salariais desses 46 foram resolvidos em clima de entendimento entre patrões empregados com a supervisão do ministério do trabalho apenas dois foram a justiça do trabalho e na justiça do trabalho foram homologadas as propostas de entendimento isso se deve e eu devo prestar a esse meu colega e companheiro de lutas políticas e até corrigionar de partido governador franco montoro que era na ocasião ministro do trabalho e que foi realmente de uma dedicação uniccediva no encaminhar no coordenar e no encontrar durante o nosso governo esse clima que nós podemos chamar de paz social comparando a renegociação daquela época o senhor acha que a soberania nacional está mantida eu não vejo esse perigo de soberania nacional eu acho que o nosso crédito financeiro está profundamente abalado é o problema de soberania mais profundo governador o senhor acha que um presidente eleito ou um presidente saído do consenso ele terá condições de alterar as formas de tratamento da dívida externa brasileira quanto mais forte politicamente for o presidente mais autoridade ele terá para enfrentar o problema da dívida externa o senhor acha que é fundamental para o êxito de uma negociação de amplitude no acerto de nossos compromissos financeiros internacionais que o presidente tem uma sólida base política interna de que forma o senhor acha que deve ser alterado esse tratamento dessa dívida externa brasileira bem nós estamos devendo perto de 100 bilhões de dólares nós estamos pagando de juros só de juros mais da metade do que exportamos nós ainda temos em nossa balança de pagamentos um déficit que esse ano deve ir de 6 a 8 bilhões de dólares a despeito de terminarmos a nossa balança comercial com superávit que deve exceder de pouco 6 bilhões de dólares isso significa que dentro desse quadro não há solução dentro dos esquemas financeiros tradicionais para o resgate de nossa dívida externa então o que é necessário é que haja realmente um prazo de carência haja mais do que isso um escalonamento a longo prazo dessa nossa dívida e assim nós possamos retomar o processo de desenvolvimento interno e honrarmos o nosso compromisso isso de dizer que o Brasil não é um país sério é uma infâmia que se atira sobre a nossa reputação internacional não existe o país mais sério no mundo do que o Brasil pelo contrário nós temos sido vítimas de terríveis calotes internacionais quando foi da guerra de 1918 todos se lembram ainda vocês são mais novos mas mais olhos se lembram o que foi o calote dos marcos alemães impedidos no Brasil quando foi do fim da última guerra o que nós tivemos que suportar de ferros velhos para atender a imposições da Inglaterra e a imposições da França para resgatar suas dívidas contraídas com o Brasil no esforço de guerra é também do conhecimento de todos nós podíamos citar em números outros casos em que muitas vezes o Brasil foi obrigado a pagar duas vezes as indenizações é o caso aqui do nosso banco hipotecário e agrícola brasileiro que teve uma indenização em termos de cruzeiros avaliada e determinada pela justiça nacional e que no entanto as autoridades francesas em determinado momento nos impuseram a renegociar realmente o que já estava pago para nos impor um ressarcimento muito maior do que o justamente devido pela indenização inclusive a questão das polonetas é um país socialista nós se erramos erramos porque não fomos inadvertidos não tivemos a previsão necessária para operar com o país socialista com a segurança que se impõe não é de hoje que o Brasil financia a economia dos países socialistas porque nós somos no balanço comercial com essas nações nós somos sempre credores nós vamos voltar na questão da polícia com essa pergunta que eu sei que o Zé Augusto quer fazer porque ele já me contou mas daqui a um minuto depois do comerciar até já Augusto está com a pergunta preparada beleza o governador Tancelo Neves especialmente ao longo das últimas respostas e à luz de experiências do presente e de um passado que faz o recente até a um período tanto remoto traçou um verdadeiro programa para o próximo governo que vai ser eleito ao que tudo indica no início de 1985 agora o governador diz sempre que não é candidato a presidente e exclui perempitoriamente a sua candidatura afirmando que tem um compromisso com o eleitoral de Minas que vai até bem além da eleição do próximo presidente apesar disso a candidatura do governador Tancelo Neves está frequentemente no noticiário político e mesmo fora do noticiário político ela já foi mencionada como alternativa ainda que reservadamente por duas personalidades políticas que tem no mínimo alguma experiência de presidência da república o ex-presidente Ernesto Geisel e o presidente Figueiredo em alguma hipótese governador o senhor aceitaria ser presidente que não gostaria de ser presidente do seu país e ser a maior glória e a maior honra é que um brasileiro pode ambicionar e esperar mas o problema não é de querer ser presidente não é de poder ser presidente e quando eu examino friamente os condicionantes que se antempõem entre a eventual concretização desse desiderado eu sinto honestamente que eles são intransponíveis não é apenas um compromisso de honra que eu tenho com Minas Gerais de governar o meu povo depois de um preito árduo penoso e difícil até o último dia do meu mandato é a própria constituição eu para vir a ser candidato a presidente da república na vigência da atual constituição eu teria que deixar meu mandato a menos de haver exercito pela metade seria uma termelidade ainda mais e não creio que o povo mineiro compreenderia esta decisão da minha parte e se o candidato de consenso fosse o senhor e até eu vou além na pior das hipóteses que seria a manutenção do atual colégio eleitoral dominado pelo PDS eu lhe citaria o nome de pelo menos dois deputados do PDS que dependendo do resultado da convenção do PDS se dispõem a violar o princípio da fidelidade partidária e a perder o próprio mandato para votar no senhor deputados Norton Macedo e Joaquim dos Santos Filho se de repente o senhor for o candidato de consenso Minas tem o direito de exigir que o senhor cumpra até o fim esse contrato além do mais agora depois que o próprio presidente disse que ele pessoalmente não soporia se o candidato de consenso saia sua posição as coisas são complexas para que eu viesse a ser uma hipótese muito remota e distante candidato de consenso eu tinha que ser candidato do PDS tinha que ser candidato do PMDB teria por conseguir se atravessar as duas convenções de um partido e do outro e basta só mencionar restas ocorrências para o QH como é difícil pensar-se numa candidatura de consenso dentro do PMDB o senhor acha que tem existem muitas divergências hoje ao senhor? eu nunca fiz essa experiência nunca fiz esse teste mas é um partido de quadros muito rico de homens e um partido possui realmente um elenco de homens públicos em condições de pretear a presidência da república com toda autoridade moral e política agora na briga pelo diretório nacional parece que o senhor está incumbido de indicar o secretário o senhor não quer revelar para a gente hoje? não, a informação não é exata foi feita uma composição em Brasília entre os diversos grupos do partido chegou-se realmente uma fórmula geral a secretária-geral cabe realmente ao grupo chamado moderada porque lá está com o nome de unidade mas não é necessariamente um nome de Minas Gerais quem que o senhor gostaria de ver lá? eu espero que seja eu espero que seja realmente um homem de Minas que venha emprestar o seu prestígio à executiva nacional mas isso não foi em nenhum momento objeto de entendimento de acordo e eu tenho a impressão que não será isso que vai dificultar a composição da executiva nacional a escolha caberia quem? a bancada mineira? sim, se ficou decidido que será o nome mineiro do Senado ou da Câmara ele terá que ser escolhido pelas representações de Minas no Senado e na Câmara governador voltando à questão da sucessão o governo mineiro tenho certeza que veria muito bem o governador Tancredo Neto na presidência da República inclusive eu lembro um exemplo o governo mineiro o povo mineiro se orgulha muito do período JK na presidência da República e no entanto pouca gente se lembra do período JK no governo do Estado mas no entanto foi realmente a ação do presidente Juscelino Comiché como governador que o projetou para que ele tivesse condições de disputar numa eleição das mais árduas das mais penosas pelo voto direito a Suprema Magistratura da Nação o governo dele em Minas baseado no seu binomínio de transporte foi realmente notável Dr. Francisco Guilherme tem uma pergunta sobre o seu governo aqui em Minas o senhor acaba dizendo que a sua eleição foi penosa difícil e nós entendemos porque assistimos a acirrada disputa eu perguntaria já que no nosso entendimento a política o modus governante do sistema atual vigente notadamente quanto a distribuição de recursos já que a concentração de recursos está feita em Brasília e tem sido madrasta para os governos estaduais e para os municípios gostaria de ouvir a sua opinião exatamente sobre a defasagem dos recursos que o Estado merece ter em razão de ser o segundo exportador e ter uma alta participação do produto interno bruto nacional e os recursos que Brasília parcimoniosamente distribui e tem distribuído muito pouco para Minas Gerais é verdade nós estamos aqui no regime de conta-gortos e não é apenas Minas situação de todos os Estados a situação econômica e financeira do país a necessidade de combater a inflação está impondo ao governo federal uma política de severidade na aplicação dos seus recursos o endividamento interno atinge o cifro astronômico que deve superar a casa dos 23 trilhões de cruzeiros até o fim deste ano sobre a dívida externa nós já falamos não temos que acrescentar nada nesse quadro como é que isso obriga realmente um corte muito drástico na distribuição dos recursos por parte do governo federal em Minas tem sido realmente muito sacrificado nós estamos lutando trabalhando e nos esforçando para manter em Minas o mínimo necessário ao seu desenvolvimento econômico pagando em dia os seus funcionários que é uma proeza realmente extraordinária recuperando os seus estabelecimentos de crédito e fazendo com que a nossa administração não comprometa em nenhum momento a projeção de Minas no Senado político nacional eu queria discutir rapidamente com o senhor mais dois aspectos do seu governo que num certo sentido quebram o tabu um deles é um esboço de reforma agrária que o seu governo vem fazendo e que vem causando inclusive uma certa reação da Federação da Agricultura o outro é a democratização da política mineira com o desmantelamento do esquadrão da morte e a perspectiva de por exemplo com o agravamento da crise social se ter que voltar atrás nessa democratização que eu gostaria do que é a opinião do senhor sobre isso realmente o problema fundiário em Minas tem seus aspectos agudos como de resto em todo o Brasil nós temos dois focos que são realmente incandescentes é o de Santa Margarida no Triângulo Mineiro e aqui o famoso caso de Cachori onde há 20 anos existe uma luta uma guerra entre parceiros e empregados nós estabelecemos como norma do nosso governo o seguinte a polícia jamais será usada para desalojar poceiros os poceiros instalados com 2, 3, 4, 5 anos serão protegidos no seu direito de posse mas nós não concordaremos com a invasão porque a invasão é realmente um atentado ao direito da propriedade e a propriedade está protegida pela constituição e o dia que nós faltarmos com respeito ao cumprimento da constituição nós estamos na realidade faltando com respeito a nossa própria autoridade ou dando um ensejo a que faltem o respeito a nossa autoridade nós já conseguimos lá na região de Jaiba que é a região que se confina com Cachori assentar para mais de 600 famílias tudo isso sem alarde sem barulho sem ruído e essas 600 famílias estão lá já tituladas nas suas terras vivendo tranquilamente e recebendo outros tipos de ajuda do governo do estado alimentação medicamento ferramentas sementes tudo que é necessário para que eles possam tirar do seu chão do seu terreno o necessário a sua sobrevivência estamos neste momento trabalhando junto ao ministério fundiário entregue ao general Venturini recursos e meios para algumas desapropriações que já estão amigavelmente ordenadas para nós promovermos o assentamento de maior número de famílias há uma projeção governador de por exemplo por uma espécie de reforma agrária durante o seu governo ou então uma projeção de assentamento de um determinado número de famílias uma reforma agrária dentro das possibilidades sabe que a reforma agrária é um programa de investimentos astronômicos nós estamos pretendendo fazer uma reforma agrária que será realmente remover os focos de atrito e em segundo lugar removido esse foco de atrito acertados os poceiros os rurícolas que se situam nessa área dar a eles não apenas a terra mas todo outro tipo de assistência necessária para que eles possam realmente ter a sua vida assegurada para eles e a sua família eu tenho uma crença uma pergunta é um assunto que diz respeito a partir de todos os estados a todas as polícias o que eu não sei acontecer aqui com o esquadrão da morte é a questão do desmantelamento nós assumimos o governo com um compromisso democrático e nós não poderíamos exercer esse compromisso democrático se a polícia também não se democratizasse nosso primeiro cuidado foi entregar a Secretaria da Segurança a um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal um nome ilustre nas letras jurídicas divinas do Brasil uma personalidade respeitada pela sua força moral pelo seu caráter e pela sua integridade e ele só aceitou a Secretaria da Segurança se fosse para exercitá-la dentro da lei da Constituição e com o máximo respeito aos direitos e às liberdades democráticas e eu não desejava outra coisa e estamos realmente até hoje até o dia de hoje mantendo a polícia de Minas dentro de uma outra concepção de uma outra filosofia de vida de um outro estilo de governo governador fala em esquadrão da morte tinha esquadrão da morte aqui tinha tinha inclusive cravo vermelho a população toda conhece falar nesse assunto governador lembrando infelizmente esses esquadrões da morte fora de Minas chamam-se polícia mineira profundamente vexatória para nós mas até que injusto bom já que nós estamos falando nesse assunto que não é agradável o senhor acha que o atentado a bomba que houve o jornal Estado de São Paulo significa alguma de alguma maneira um ressurgimento desse tipo de atentado no Brasil? o que se trata de um atentado é lícito claro em todas as investigações levadas a efeito até agora não deixo numa dúvida a esse respeito um atentado vira ignóvel verdadeiramente repugnante mas que ele tem inspiração política terrorista é manifesto e daí é razão porque o Estado de São Paulo vem recebendo manifestações de solidariedade de todos os segmentos da sociedade brasileira o brasileiro tem horror à violência mas tem sobretudo pavor do terrorismo o senhor vê nisso um episódio isolado ou ponto de partida de um período de turbulência? eu tenho a impressão que a reação da sociedade tem sido tão violenta e tão veemente que eu não acredito que esse episódio vai ter recrudescência o senhor acha que vão achar os responsáveis? a polícia de São Paulo é muito bem preparada muito bem aparelhada policiais capazes dignos competentes tem a impressão que ela trabalhando juntamente com a Polícia Federal tem todos os recursos e todos os meios para fazer uma verificação completa do que ocorreu governador eu queria tocar num tema que até agora não foi trabalhado e é a questão de relações internacionais na década de 50 Alemanha e França saíram de um período de grandes atritos de uma conflagração mundial decidiram enterrar diferenças e concatenar esforços para a reconstrução nacional guardando as diferenças óbvias entre o Brasil e a Argentina é possível pensar num próximo governo eleito democraticamente a possibilidade de um eixo Brasília Buenos Aires para a reconstrução nacional de ambos países complementação de economias complementação de recursos negociações conjuntas um eixo que signifique também um ponto de apoio para outros países da América Latina e em relação a isso talvez comentar a respeito da visita de Ulisses Guimarães e sua equipe a Buenos Aires você sabe que na primeira república a política brasileira foi feita em torno daquele eixo ABC Argentina Brasil e Chile eu acho que esse eixo deve ser restaurado porque ele é muito importante dentro da nossa política internacional nós temos as nossas prioridades e a prioridade número um evidentemente é a América do Sul e dentro da América do Sul os três maiores países do continente que devem estar sempre unidos e identificados porque tem interesses comuns e objetivos comuns não só de natureza externa como de natureza externa e infelizmente o totalitarismo que passou a governar esses três países fez com que esse eixo se rompesse ele deve ser respaldado ele é importante apenas até com força de resistência e de fortalecimento da soberania dessas três das três nações do continente outro grau de prioridade da nossa política é que isso é não são de natureza econômica então nós temos relacionamento com os Estados Unidos temos relação com o mercado como o europeu e temos relações com o Japão e infelizmente economicamente em último lugar o terceiro mundo essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir dentro dela nós temos que viver e procurar sempre sintonizar os nossos interesses os interesses desse quadro a que eu estou me referindo com relação aos nossos entendimentos com a Argentina eles devem ser os mais amplos possíveis os mais profundos em todas as áreas eu acho que não apenas uma relação de governo para governo mas deve haver uma relação de povo para com o povo nunca permitir que o Brasil seja utilizado contra a Argentina e nem que o povo argentino seja utilizado contra o Brasil não há nada como dizia o velho Sainz Pena que nos separa tudo nos une isso é uma gloriosa verdade a dívida estela também nos une o senhor seria a favor de um clube ou de um cartel dos devedores para negociar em conjunto com o conjunto dos credores eu não sei em primeiro lugar se isso consultaria ao interesse das nações devedoras no caso Argentina e Brasil é possível que uma frente de negociação não trouxesse vantagem nem para a Argentina e nem para o Brasil esse lugar tem uma experiência inédita no mundo e a gente não tem nada que nos habilite a uma avaliação das consequências de um posicionamento dessa natureza nós estamos quase chegando no final do nosso programa eu estou impressionada como até agora a gente não conversou nada sobre o homem Tancredo Neves eu conversei com os mineiros e eles me disseram que isso era uma ele vale muito pouco uma característica muito sua de conseguir manter muito a privacidade agora aqui no intervalo o senhor brincou comigo que eu falei na sua idade e o senhor aqui se mostrou bastante jovial bastante disposto aguentando aqui o calor as interrupções junto com a gente quando o senhor estava em campanha uma das coisas que a concorrência falava é que o senhor tinha muita idade embora a sua equipe tenha respondido que Nero tocou fogo em Roma com 30 e poucos anos e Churchill ganhou uma guerra com quase 80 como é que o senhor se sente em relação a sua idade o senhor se sente um jovem eu não tenho o complexo da idade não penso a você que o problema de idade é muito mais problema de espírito do que um problema fisiológico ou um problema cronológico enderece quem quer ou como dizia o bravo geral Marco Arthur só enderece quem se despede dos seus ideais nem quem acredita nos seus ideais nem enderece então o senhor está pronto para continuar a luta enquanto Deus me der força se esse é realmente a razão do senhor da minha vida Pois é eu queria aqui apesar da sua privacidade eu soube hoje que o senhor não só foi professor do Tele Santana como o senhor também já jogou seu futebolzinho os seus críticos dizem que pode ser que o Tele Santana tenha nas suas aulas aprendido a fazer uma seleção com ataque meio fraco mas a sua posição quando o senhor jogava bola era meio esquerda eu queria que o senhor encerrasse o nosso programa dizendo que o senhor continua sendo o meio esquerda na vida mas antes eu queria fazer uma inconfidência você fala sobre o governador ter sido professor de Tele e eu gostaria de dar um testemunho do governador ter sido aluno de um tio meu professor da faculdade de engenharia Temísticos Barcelos que me disse há muitos anos atrás ter sido o senhor o aluno mais brilhante que passou pela mão dele eu queria fazer essa inconfidência muito obrigado realmente eu me senti tem esse esse título de honra de haver sido aluno do saudoso temístico Barcelos e com relação a ter sido professor de Tele me honra muito porque realmente foi um nome que se destacou no esporte brasileiro e acabou tendo sobre os seus nomes a responsabilidade de preparar uma seleção brasileira para uma competição internacional eu queria lembrar também que eu fui professor de outro e isso é realmente um título que me desvanece sobre o modo e a minha esquerda se eu puder fazer uma creche com a sua pergunta João Mirbert citado pelo governador ministro do programa a propósito do resultado do plebiscito imaginário pelas eleições diretas João Mirbert conta que terminando uma entrevista com o governador da rede do Neves perguntou agora uma pergunta política Atlético ou Cruzeiro qual foi a resposta? eu sou a América quer dizer que a gente vai encerrar mais uma vez com a mineirista nem Atlético nem Cruzeiro eu queria que o senhor fizesse para nós uma definição do Tancredo Neves a posição no futebol ainda vale? não o Tancredo Neves é um mineiro comum como todos os outros desprendido desambicioso homem que tem os seus princípios as suas convocções o seu comportamento ético que Deus não se afasta nunca os traiu e nunca os dedos deles se desertou é um homem que não tem pretensões não tem prevenções não tem ódio e não tem amnições e por isso me considero muito feliz senador eu agradeço muito o senhor ter vindo no canal livre foi uma ótima conversa muito obrigado agradeço também a vocês que me ajudaram uma boa noite para vocês declaração dos direitos humanos todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos todo homem tem direito a vida a liberdade e a segurança pessoal e penso eu todo homem tem direito a felicidade ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante todo homem tem direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei ninguém será arbitrariamente preso detido ou exilado todo homem tem direito a liberdade de pensamento consciência e religião todo homem tem direito a liberdade de opinião e expressão 10 de dezembro de 1948 Assembleia Geral das Nações Unidas